Fechou? Estão a ver, né? A Olásia diz que 20 anos e já está cansada. Lhe responde, né? Eu vou lhe responder o quê? Lhe diz, porque está a tua denigria toda lá. É que ela está denigrida, eu sou bonita, meu corpo é bonito. Eu estou cansada aonde? Pois o quê? Eu sou bonita. A inveja, né? Você acha que quem mais critica são as mulheres? Sim, são as mulheres. Porque elas não conseguiam aceitar que por mais que elas falem, se não conseguiam me chamar de feia, agora também inventaram que eu tenho um corpo cansado. Elas não aceitam que você é linda. Sim, eu aceito. Eu sou bonita. Então elas já começam a defamar, tipo, já, tens um corvinho cansado. Um ano já virou meu corpo bonito. Só não crer, não sei. E os homens dizem o quê? Eu não sei. Porque você disse que quem mais fala besteira são as mulheres. Eu sempre me pergunto, quem fala mais são as mulheres. Então, é a inveja de me preocupar. Mas, fica lembre. Isso faz doer. Pacato, você bate um close. Só para doer na láusea. Esse suplemento trata doenças como diabete, cancro, repito, diabete, cancro, AVC, hemoroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda. Melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade. Infertilidade masculina e feminina. Para quem nunca teve filho, está aqui. Esse suplemento vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, oito, dez anos e não está conseguindo engravidar. Está aqui este suplemento. Este suplemento. Agessera. Agessera é um suplemento feito na base de troncos de fruta. Suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos. Previne e trata mais de 130 doenças. Estou a repetir. Previne e trata. Para quem não tem, pode tomar. Para fortificar as células imunidade. Para quem tem a doença, esse suplemento trata. Saúde em primeiro lugar. E saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce. E também trata problemas de pele, acne. Venha comprar. Há de ver a diferença acontecer na sua vida, na sua saúde. Iola teve a chance de conversar com Fred, o apresentador do programa, e a química entre os dois foi incrível. Eles discutiram não apenas sobre música, mas também sobre temas importantes como representatividade e empoderamento feminino. Foi um bate-papo leve e ao mesmo tempo profundo, que deixou todos refletindo. O show do Fred sempre foi conhecido por destacar talentos e proporcionar momentos memoráveis, mas a participação de Iola Reis foi, sem dúvida, um dos pontos altos da temporada. Ela não apenas brilhou no palco, mas também tocou o coração de todos que assistiram ao programa. E você, já conhecia Iola Reis? Até a próxima pessoal! Não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou da participação de Iola no show do Fred. Aproxima, aproxima! Não, vem! Assim, aqui, aqui. Perguntava, mas ela vai fazer... Não, agora, segura aí! Depois do break, posso trazer a outra cadeira. Muita gente perguntou, Iola Reis, vai fazer o cantor de Fred. Vem cantar! Você também é cantora, não é? Sim, sim. A propósito, eu vou lançar uma música amanhã, que já deixo na produção. Ah, hoje vai cantar com a música da primeira mão? Uhum. Vai ser disponível amanhã. É verdade. Mas cantora? Aham, e modelo também. Ah, é modelo? Aham. Cantora e modelo. Sim. Mas, vamos lá. As pessoas conhecem-se mais como modelo ou como cantora? Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos lá em casa. Ok. As pessoas me conhecem mais como modelo. Eu não sei, na verdade. Por quê? Algumas coisas que eu faço, as pessoas cantam as minhas músicas. Ok. Agora, eu não sei dizer se me conhecem como modelo, mas eu como cantora. Tá bom, mas você começou como modelo ou como cantora? Só para perceberem. Comecei com as duas coisas. Ah, é simultâneo? Uhum. Ah, ok. Tu canta as coisas de moda ao mesmo tempo? Sim, sim. Ok. Tá bem. Já, já vamos conversar, tá bom? Tá bem. Estou a ver se você está na live, boss. Entrega, boss. Amarelinha. Tem amarelinha? Estou? Sim. Estou a estar aí. Estou a estar aí. Ah, porque... Ah, sabe? Aqui no museu, ele não é pirata. Mas, milha gente está a chupar. Frida, bonitinha por fora, por dentro, não sei nada. Ah, já de começar. Que bom de lambeiro hoje. Está preparada para ser lambida? É. Eu acho não, acho. Eu não acho que estou preparada. Ah, tô lá, você já está preparada. Estás preparada? Ok. Está bom. É musica de quê? 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 Você sabe que eu não conheço, não sei muito da sua pessoa. A produção é que está porquê que tem essa música? Ouviu a música, essa música? Não, é uma música que eu não canto. Mas é tua música? Não é minha. É de quem? É do Guambe. Ah, é do Guambe. Eu só participei, então eu não canto essa música. Estão me ensinando o que é a produção? Não, eu mandei uma música que irei lançar amanhã. Ah, mas espera, rapaz. Deixa eu perceber uma coisa. Você tem muitas músicas no YouTube? Tenho, sim, mas eu não disse que era para levar no YouTube. Ah, por favor, calma aí, né? A minha mãe chegou, vocês já querem mandar embora, menina? Esses músculos são fofogueiros. Fofogueiros. A Debbie Fred, quem fofogueira, não sabe dessa história tua. Não sei qual é essa história. Ah, o mar é tua, sim. Mas, tem 17 anos? Não, 20. Ah, a Lausa está perguntando o que está dizendo. Esta menina tem 17 anos. E essa história é 17 anos? Eu vi ontem. Vimos aí nos blogs. Ah, por favor, eu não vi. Eu só recebi screenshots de alguns blogueiros que disseram que eu tinha 17 anos. Eu não sei onde é que tiveram essa informação. Mas eu fiz 20 anos. 20 anos, ok? Não, 17. Não, eu vi 17 há muito tempo. Então, já viram, né? 17. Mas ela não tem nada de 17. Vocês, blogueiros, como gostam de pintar coisas? Não tem nada de 17, ela. Mas, por favor, já viram. Se for essa mantela, ela não tem nada de 17. É... Tá bom. Vamos entregar. Mas há um tio que me ligou. Esse tio diz que... Essa história que vocês contaram, não é só... É mentira. Eu ligaram para esse tio. Como fala ela? É uma pupuguerinha aqui do senhor do Freire. Volta na lórdia. A lórdia diz que tem 20 aninhos, mas já tem o corpo cansado. Onde é que você está pensando na lórdia? Desce lá aqui. Não, ele entrega, ele entrega, ele entrega. Como fala ela? É uma pupuguerinha. Vê, sou eu agitado já. Olha o grão de bagulho. Desce lá um pouco. Eu não sei se você se virou do cheiro. Há quem diz, lórdia de Jesus, não fala assim, lórdia. Ah, está vendo? Ah, a Elisabeth diz, não faz isso, não fala assim. Vai, vai, onde é que está? Por favor, sai da lórdia. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Oh, oh, pagato, pagato, veja aqui. Pagato, veja aqui na lórdia. Vejou? Está a ver, não é? A lórdia diz que... 20 anos... E já está cansada... Lhe responde, né? Você tem voga também. Fred, eu vou lhe responder o quê? Lhe diz, porque está a tua denigria toda lá. É que ela... Olha, mãe, que ela está denigrida, eu sou bonita, meu corpo é bonito. Conta a casa da onde? Ah, eu estou julgando. Eu sou bonita. E... A inveja, né? E acho que quem mais critica são as mulheres. Sim, são as mulheres. Porque elas não conseguiam aceitar que por mais que elas falem, não conseguiam me chamar de feia. Agora também vão inventar que eu tenho um corpo cansado. Hum, elas não aceitam que você é linda. Sim, eu aceito. Eu sou bonita. Então, elas já começam já a defamar, tipo, já, tens um corpo cansado. Hum, um ano já virou meu corpo bonito. Sou bonita. Sou bonita. Sou bonita. Não consegue. E os homens dizem o quê? Eu, eu sei. Porque você disse que quem mais fala besteira são as mulheres. Eu sempre me pergunto, quem fala mais são as mulheres, então... Ah, eu vou me preocupar. Mas, fica lembrando. Deixa eu fazer doer. Pacato, você bate um close só para doer na lássia. Oh, DJ, solta lá um sozinho. Põe, entende aquele som aí do se dofre? Desfila um pouco. Porque você é modelo também, não é? Porque, putos, preguem lá um pouco. Enquanto a gente decide se vamos lamber esse ti, a gente é porque aqui eu sou capaz de lamber esse ti. Põe lá aquela música do se dofre. Sabe para ajudar? Eles fazem doer. Desfila um pouco aqui. Eles magoam. Eles magoam essas invejosas. Oh, 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 tens aquela do se dofre. Não, dá para ela fazer um desfile uma vez que ela é modelo, não é? Não, não, se dofre. Não, Simon Silva. Desculpa, aquela do Simon Silva. Eles magoam. Não, Simon Silva. Aquela que eu sempre uso, de vez em quando. Simon Silva. Não, é porque, não. Já sinto ela... Os homens já estão a depender. Já sinto ela é fofa. Lhe deixem em paz. São homens... Se inscreva no canal 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 barriga que você tem e vai ficar fitne de uma forma saudável. A venda, a de Fiberi. Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, repito, diabetes, cancro, AVC, hemoroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda. Melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade, infertilidade masculina e feminina. Para quem nunca teve filho, está aqui esse suplemento, vai ajudar a engravidar. Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar, está aqui este suplemento, este suplemento, a G-Cera. A G-Cera é um suplemento feito na base de troncos de fruta, suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais. Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos, previne e trata mais de 130 doenças. Estou a repetir, previne e trata. Para quem não tem, pode tomar, para fortificar as células, imunidade. Para quem tem a doença, este suplemento trata. Saúde em primeiro lugar e saúde não tem preço. Olha que rejuvenesce e também trata problemas de pele, acne. Venha comprar. Há de ver a diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde.